Dragon Ball Z Oi, eu sou o Goku. Vou mostrar a vocês a transformação que supera os poderes do Super Saiyajin mais forte. Eu chamo isso de Super Saiyajin Fase 3. Pare, Goku. Se fizer essa transformação, o tempo de sua estada na Terra ficará mais curto. Papai, seus poderes são incríveis. Com certeza você ficou bem mais forte. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... O Super Saiyajin 3